Oi, oi pessoal! Aqui nesse canal você vai conferir o dia a dia de Deolane Bezerra e sua família. Se inscreva no meu canal e deixe o seu joinha. Então pessoal, deixa de enrolação e bora pro vídeo! Minha gente, olha que escocinhas de frango maravilhosas, com um olhinho em cima do arroz, uma farinhazinha, vocês não tem noção o que é, tu tá indo de mim? Não, close nos frangos. É o que? Mas por que você agachar assim tanto pra poder? Eu dei um close num frango, ele tá rindo porque eu dei um close no frango. Olha a lasanha da naranja. E um frango, o melhor do mundo. Olha igual a c*** que eu tava em zero. Eu juro por Deus, sabe que eu queria ver a senhora no reality mais Danilo? Eu não sei falar. Hã? Ela já é cancelada todo dia, moleque. Eu já sabia que eu sei nada. Eu já sabia que eu sei nada. Eu já sabia que ela sobe com os olhos chados depois da internet. Falando meus pernas. Vai cuidar e lavar prato e lavar tua roupa estuda e deixa caralho de internet pra lá. Olha, sei não, viu? Chora anos, olhos chados. Ô mãe, e a senhora, o povo fala o que? Menino, o povo me acaba. Fala tanta coisa. Você não tem empatia. Você não sabe o que é empatia. Sua cara de não sei o que lá. Ele não sabe, sei lá, sua desdentada. Vai pôr um botox nessa boca murcha. Que eu acho que não é encamuxa. E dos dentes? Ai, fala aí que eu não tenho dentes. Ai, que caixa linda. Ei, 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 ei. Eu tô me olhando, melhor do Brasil. Rapaz. Olha. E aí, gatinho? Que dia. Como é que tá? Gurria. Meteu uma progress? Não, eu cortei o cabelo, só uma escovadinha pro lado. Estamos chegando nos 500, né mãe? Falta um pouquinho. É, graças a Deus. Só 60 mil. Que ano já. E a compra? Como é que tá? Boa. Tu já era? Eu tava... Minha mãe. Você viu a live dela? Eu não vi a live. Filho, eu vi a live. Você viu a live dela? Vi. Não vi a live dela. Mas ainda assim, chegou um pouco mais cedo que eu falei, não vó, vamos gravar um negócio ali e foi embora. Eu mandei mensagem no grupo, eu disse, eu quero o que é que a senhora quer ir. Mas ela viu e não ia encerrar. Eu queria ouvir as explicações das pessoas. A Cris Flore é uma jornalista muito cirúrgica, muito inteligente. Inclusive, Cris Flores, você é demais. Fala da vida de todo mundo. Fala da vida de todo mundo. Eu? Não há diabos de ninguém. O programa é de falar da vida, gente. Não, Manoel. Elas podem falar, você não. Mas eu não falei, vó. A sua profissão agora é fofoqueira? Não. Cara, tá difícil controlar, hein? Não, eu vou... Vou arrumar um programa pra senhora. Seria bom. As quentinhas da sol. As quentinhas da sol, o veneno da sol. Vai fazer comida e fofocar. O ruim é o fofoqueiro saber do que eu soube ontem e não poder falar. Eu sou curioso. Tchau. Se você está gostando de acompanhar os stories deste canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. Vídeos novos e atualizados todos os dias. Até o próximo vídeo.